A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e avoca para si a relatoria das propostas de ações legislativas nº 222 a 247, de 2018, em turno único. Designa ainda como relatores das propostas de ações legislativas nº 248 a 274, de 2018, em turno único, o deputado Duarte Bixi. Propostas de ações legislativas nº 275 a 301, de 2018, em turno único, a deputada Marília Campos. Propostas de ações legislativas nº 222, de 2018, em turno único, encaminhadas as sugestões relativas a sub-tema violência doméstica e familiar. Diante do exposto, somos pela aprovação da forma de emendas à aloa e de requerimentos apresentados. Em discussão, parecer, para... Não havendo discussão e votação, parecer, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Proposta de ação legislativa nº 223, de 2018, em turno único, encaminhada as sugestões relativas a sub-tema 2, violência dos espaços institucionais de poder. Diante do exposto, somos pela aprovação, na forma de emendas à aloa e de requerimentos apresentados. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Proposta de ação legislativa nº 224, de 2018, em turno único, encaminhada as sugestões relativas a sub-tema violência e assédio sexual. Diante do exposto, somos pela aprovação, na forma de emendas à aloa e de requerimentos apresentados. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. A reunião está suspensa por tempo determinado. Obrigado. Proposta de ação legislativa nº 225, de 2018, turno único. Encaminha, sugestão, alteração ao programa 174, Minas Esportiva. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa na forma de requerimento anexo, em discussão, anexo. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovados. Proposta de ação legislativa nº 226, turno único. Encaminha, sugestão e alteração ao programa 189, incentivo ao esporte. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, requerimentos anexos. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa nº 227, de 2018, turno único. Encaminha, sugestão e alteração ao programa 139, Brasil alfabetizado, na proposta de revisão do PPAG, 2016 e 2019, para o exercício de 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento anexo. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam como estão, aprovados. Proposta de ação legislativa nº 228, de 2018, turno único. Encaminha, sugestão e alteração ao programa 82, Educação do Campo, Indígena e Quilombola. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento. Em discussão, os deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a própria reunião, estão aprovados. Proposta de ação legislativa. nº 229, turno único. A minha sugestão é a alteração do programa 210, cooperação, Estado, Município e área educacional, da proposta de revisão do TPAG de 2019, no exercício de 2019. Diante do exposto, somos pela rejeição da proposta de ação legislativa. Em discussão, os deputados... Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o parecer. Oteração do programa 70, apoio à administração pública. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emenda, ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com a minha discussão, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 231, encaminha a sugestão de alteração do programa 81, educação para a juventude. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda, ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, anexos. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 232, encaminha a sugestão de alteração do programa 214, educação integral e integrada. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda, ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com a minha discussão, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 233, 2018, turno único, caminha a sugestão de alteração do programa 86, garantia dos direitos humanos, diversidade e inclusão social. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda, ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, e requerimentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 234, 2018, turno único, em caminho a sugestão de alteração do programa 211, escolas sustentáveis, da proposta de revisão do TPAG, 2016-2019, para exercício 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emenda ao projeto de lei nº 5.405, de 2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 235, 2018, turno único, caminha a sugestão de alteração, a minha sugestão de alteração do programa 212, valorização, a formação dos profissionais de educação. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 236, 2018, turno único, em que quer discutir, em votação, caminha a sugestão de alteração do programa 140, fomento e incentivo à cultura. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 237, 2018, turno único, em que a minha sugestão de alteração do programa 130, promoção de disfunção cultural, difusão cultural. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 238, encaminha a sugestão de alteração ao programa 138, modernização e preservação da infraestrutura cultural. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 239, de 2018, turno 1, encaminha a sugestão de alteração do programa 135, democratização e acesso à cultura, da proposta de revisão do BPAG, em 2016 e 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei nº 5.406, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda com a minha discussão, aprovado. Proposta de ação legislativa 240, de 2018, turno 1, encaminha a sugestão de alteração do programa 106, de desenvolvimento do ensino superior da UENG, da proposta de revisão do BPAG, em 2016 e 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, da forma das emendas ao projeto de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda no ex-conestão, aprovados. Proposta de ação legislativa 242, de 2018, turno 1, encaminha a sugestão da alteração do programa 106, promoção de cidadania, participação social da proposta de revisão do BPAG, de 2016 e 2019, para exercício de 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei nº 5.45.405, 5.406, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, os deputados concordam, mas como estão. Na frente, quem queira discutir, os deputados concordam, mas como estão. Aprovado. Proposta de ação legislativa 243, turno único. Encaminha a sugestão de alteração do programa 19, promoção social de jovens no campo, periferias urbanas. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emenda ao projeto de lei nº 5.406, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado concordam, mas como estão aprovados. Proposta de ação legislativa 244, 2018, turno único, caminha a sugestão de alteração do programa 128, segurança alimentar nacional sustentável. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emendas aos projetos de lei nº 5.405, nº 5.406, de 2018, e requerimento. Em discussão, parecendo, os deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Proposta de ação legislativa 245, 2018. Em caminho, sugestão de alteração do programa 114, oferta de proteção socioassistencial e aprimoramento da rede socioassistencial. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emenda ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, mas como estão aprovados. Proposta de ação legislativa 246, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração ao programa 115, apoio ao controle social e gestão compartilhada dos SUAS, da proposta de revisão do TPAG, 2016, e 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, em anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanecem, estão aprovados. Proposta de ação legislativa 247, 2018, encaminha a sugestão de alteração do programa 127, inclusão de produtiva para o mundo do trabalho. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimento em anexo. Em discussão, parecendo, os deputados concordam, permanecem como estão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanecem como estão, aprovados. Suspensa a reunião por tempo determinado. Encaminha a proposta de ação legislativa 248, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 47, modernização dos estabelecimentos assistenciais de saúde e gestão da FEMIG. Somos pela rejeição da proposta de ação legislativa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovado o parecer. Proposta de ação legislativa 249, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 179, Redes de Atenção à Saúde. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, permanecem como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 250, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 194, Política sobre Drogas. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, permanece como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 251, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 180, gestão do sistema 1 de saúde. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, pelo convite, em votação, como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 252, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 73, Minas Sem Fome. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emenda ao projeto de lei nº 5.405, de 2018, anexa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 253, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 151, apoio à Polícia e Desenvolvimento Social. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei nº 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa 254, 2018, turno único, encaminha a sugestão de alteração do programa 145, saneamento, é vida. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Pela ordem, presidente? Pois não, deputado. Queria que o senhor suspendesse três minutos para entendimento. Reunião suspensa por três minutos. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, nº 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 256, de 2018, turno único, em caminho de sugestão, de alteração, o programa 24, desenvolvimento da atividade de educação, capacitação e pesquisa aplicada em águas. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 257, de 2018, turno único, em caminho de sugestão, de alteração, do programa 191, melhoria de qualidade ambiental. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de sugestão, de alteração, do programa 64, barragem de Minas, proposta de revisão do PPAG, 2016, 2019, para 2016, 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei 5.405 e 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, para discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 259, de 2018, turno único, em caminho de sugestão, de alteração do programa 62, infraestrutura rural, da proposta de revisão do PPAG, 2016, 2019, para exercício de 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos 5.405 e 5.406, de 2018, anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 269, de 2018, turno único, em caminho de sugestão, de alteração do programa 120, gestão do desenvolvimento central de recursos hídricos, da proposta de revisão do PPAG, 2016, 2019, para exercício de 2019. Somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei nº 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado concorda, com a mesma maneira como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 261, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 143, de proteção de áreas ambientalmente conservadas, da fauna e da biodiversidade florestal. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 262, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 125, Consolidação de Política e da Economia Solidária. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 263, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 46, regulização fundiária e acesso à terra. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 264, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 26, desenvolvimento de infraestrutura estadual, municipal e regional. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, os deputados, que, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 265, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 14, gestão fiscal, contábil e financeira do Estado. Somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que, a própria, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 266, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 37, desenvolvimento da educação superior. Somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que, a própria, a questão, estão aprovados. Proposta de ação legislativa, 267, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração, programa 9, programa estadual e cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria familiar. Somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei, 5.405, de 2018, anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que, a própria, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 268, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 25, geração de conhecimento e tecnologia agropecuária. Somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei, 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que, a própria, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 269, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 59, apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização do campo à mesa. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei, 5.405 e 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, que, a própria, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 270, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 147, Nossa Cidade Melhor. Somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei, 5.405 e 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 271, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 181, distribuição de energia elétrica. Diante do exposto, somos pela rejeição da proposta de ação legislativa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, parecendo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 272, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 35, em identidade turística de Minas Gerais. Somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 272, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 35, em identidade turística de Minas Gerais. Somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 273, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 157, Energia Competitiva e Sustentável. Somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei 5.405, de 2018, anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 274, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 152, programa de desenvolvimento do Norte e Nordeste. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta da ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei 5.405, de 2018, anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 275, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 34, Turismo como fator de sustentabilidade regional. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 276, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 65, apoio aos municípios ao desenvolvimento regional de Minas Gerais. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 277, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração ao programa 79, Estradas de Minas, Infraestrutura e Logística. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas aos projetos de lei nº 5.405, 5.406, de 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 278, de 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 279, 2018, em caminho de sugestão de alteração do programa 146, Minas, Integra. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Minas, Integra. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 280, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 170, promoção e fomento da indústria, comércio e serviços de Minas Gerais. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei nº 5.405, 2018, e anexa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 281, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 48, Desenvolvimento Econômico, de Minas Gerais. Diante do exposto, somos pela rejeição da proposta de ação legislativa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, parecendo, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 282, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 74, radiodifusão e telecomunicação. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 283, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 204, rompimento da trajetória infracional dos adolescentes do Estado. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 284, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 3, gestão e estratégia da investigação criminal. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda à própria lei, nº 5406, 2018, e requerimentos anexos. Proposta de ação, em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 285, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 116, Minas Digital, da proposta de revisão do PPAG, 2016, 2019. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 286, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 205, gestão integrada de segurança pública. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 287, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 208, Infraestrutura, Sistema Prisional. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 288, 2018, turno único, em caminho de sugestão de alteração do programa 729, processo legislativo. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 289, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 4, Infraestrutura e Logística da Polícia Civil. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, nas formas das emendas aos projetos de lei nº 5405, 5406, requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 292, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 66, Desenvolvimento e Integração da Infraestrutura de Transportes. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma do requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 291, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 67, Planejamento e Gerenciamento e Fiscalização de Serviço e Infraestrutura de Transportes. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 292, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 6, Valorização e Capacitação do Servidor da Polícia Civil. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 293, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 123, Educação Profissional de Segurança Pública. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimento anexo. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 294, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 11, gestão de trânsito. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 295, 2018. Em caminho de sugestão de alteração do programa 29, Minas, mais resiliente. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma das emendas ao projeto de lei, nº 5405, 5406, 2018, e requerimentos anexos. Em votação, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 296, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 110, polícia ostensiva. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei, nº 5406, 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 297, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 726, acesso às justiças. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados se aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 298, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 203, prevenção social à criminalidade. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emendas aos projetos de lei, nº 5405, 5406, 2018, e requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados se aprovam, permaneçam como estão. Proposta de ação legislativa, 299, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 70, comunicação social. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma da emenda ao projeto de lei, nº 5406, 2018, anexa. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados se aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 300, 2018, turno único. Em caminho de sugestão de alteração do programa 40, estudo, pesquisa, informações e dados estatísticos produzidos pela FJP. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de emendas ao projeto de lei, nº 5405, 5406, 2018, anexas. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados se aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta de ação legislativa, 301, 218, turno único. Encaminha, sugestão de alteração do programa 91, qualifica suas. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, na forma de requerimentos anexos. Em discussão, parecendo, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados se aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Obrigada. 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 Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão, sobre a mesa de requerimento da deputada Rosângela Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passos ao Popular, deputado Gessurdo, que requer do seu silêncio nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do regimento interno, que seja encaminhado ao comandante da 12ª região de Polícia Militar em Patinga, pedindo providência para que aguarde a efetivação de acordo entre a Celulose Nipo Brasileira, CENIBRA e a Associação de Empresas da Migra Região do Vale do Aço e os atuais moradores da área conhecida como Baixada do Angola e Paba, evitando assim potencial conflito em ação de reintegração de posse. Em votação, requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, como estão aprovados. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passos ao Popular, deputado Gessurdo, Gessurdo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do regimento interno, que seja encaminhada ao juízo da Vara Agrária da Comarca de Belo Horizonte, pedindo providência para suspender os processos de integração de posse da região conhecida como Baixada de Angola, do município de Paba, visando evitar eventuais conflitos e buscar acordos sobre a questão. Em votação, requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, como estão aprovados. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Gessurdo, Gessurdo, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada ao juízo da Vara Agrária, da Comarca de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação dos assentamentos da família na região da Baixada de Angola, no seu entorno, município de Paba, para conhecimento. Em votação, requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, como estão aprovadas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Gessurdo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhar investimento interno, que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Área de Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, pedido de providência para intermediar com a máxima urgência, acordo entre a celulose nipo-brasileira S.A., Senibra, Associação das Empresas da Microrregião do Vale do Arça, Prefeitura Municipal de Paba, e os moradores da região da Baixada de Angola, com vista a regularizar a propriedade dos imóveis aos moradores que lá residem. Em votação, requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, como estão aprovadas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Gessurdo, requer de vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça na área de conflitos agrados do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, as notas taquigrafas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação dos assentamentos de famílias na região da Baixada da Angola e no seu entorno do município de Paba, para conhecimento e votação e requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, comissão aprovada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Gessurdo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Paba, pedido de providência para publicação do decreto de utilidade pública, visando a desapropriação do terreno em cerca de 100 hectares na região da Baixada da Angola, onde residem 400 famílias desde 2013. em vossa votação e requerimento, deputados que aprovam as redes sociais, como estão aprovadas. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada. Com a palavra o deputado Marília Campos. Senhor presidente, deputado Cristiano, mais uma vez nós tivemos a realização dessa legislatura, nessa condução do PPAG, que, na minha opinião, por ter conduzido, inclusive, por dois anos, o PPAG aqui na Assembleia, um instrumento muitíssimo importante, porque é através dele que a gente consegue ouvir vários segmentos, comunidades de outros locais de Minas Gerais, daqui de Belo Horizonte, da Grande BH, do Norte, do Sul, de várias regiões do Estado, trazendo demandas, trazendo reivindicações, para que se tenham políticas públicas que possam promover o desenvolvimento nas suas cidades e nas suas regiões. E aqui a gente recebe muitas demandas para que a gente possa, através de políticas públicas, ter na cultura um instrumento para a promoção do desenvolvimento regional e local, deputado Cristiano. Destaco aqui que o presidente Jean tem conduzido, com muita competência e compromisso, esse processo de participação popular, tem assegurado essa tradição da Assembleia Legislativa, que é a única do país que tem esse instrumento de participação da sociedade na elaboração do orçamento do Estado. E aqui eu verifiquei que o senhor manteve uma política que, para nós, mulheres, é muito cara, que é manter a rubrica orçamentária, equipando a polícia militar no combate à violência que atinge a todas nós, mulheres. Hoje, inclusive, o jornal O Tempo, no nosso Estado, traz uma grande notícia, aliás, com muita tristeza, que o número de feminicídios, não só em nível nacional e estadual, mas em todo o mundo, tem aumentado muito. O que nos coloca um desafio muito grande de implementar políticas públicas que reeduquem a sociedade no respeito à mulher, para que a gente possa diminuir a violência que nos atinge. Mas, senhor deputado, eu solicitei aqui do senhor neste momento, e eu quero agradecê-lo por isso, porque eu fui procurada por um grupo de moradores e moradoras do sul de Minas para que a política de audiovisual fosse implementada na região. Como o senhor sabe muito bem, Minas Gerais é diversa. Ela tem uma riqueza muito grande cultural, uma riqueza geográfica muito grande, muitas tradições, e é muito importante que Minas Gerais aproveite essa realidade e promova, inclusive, o turismo. E essa região que me procurou, eles já fazem atividades de audiovisual, já fazem por conta própria, com apoio dos comerciantes, das prefeituras, verdadeiros encontros de mostras de cinema, e já é muito bem frequentado, mas até o presente momento, não tem nenhum apoio do Poder Público Estadual. Então, foi pensando nisso que eu os estimulei a participar do PPAG para tentar garantir uma unidade no orçamento para que isso servisse, não só de alerta, mas também que se tivesse algum recurso para fomentar o audiovisual nessa região. O senhor também deve saber que aqui na Assembleia já tramita um projeto de fomento ao audiovisual, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Cultura, estamos aguardando ansiosamente que esse projeto seja votado em plenário para que o Estado tenha essa política de fomento ao audiovisual em todo o Estado de Minas Gerais. Mas essa emenda aqui, ela estava colocada apenas como requerimento. Já é um grande avanço, porque serve como a apresentação por essa comissão, pela plenária desse processo de participação popular, à Secretaria de Estado, para que se coloque recursos para incentivar, fomentar uma política pública tão importante. Mas eu, conversando aqui com o senhor, o senhor me autorizou a transformar esse requerimento e a atender a demanda original da comunidade, que era ter nessa demanda como um projeto legislativo. Então, eu queria agradecê-lo. Nós estamos transformando o requerimento em projeto legislativo, ainda com uma pequena rubrica orçamentária, mas eu acho que é uma janela que abre caminhos para que a gente faça a dotação orçamentária, para que a gente desenvolva a política audiovisual também no interior, descentralizando ela de Belo Horizonte, que já está mais desenvolvida, mas que a gente possa implementar isso no Estado, não apenas como um registro de memória, mas também para incentivar os talentos dos mineiros e das mineiras na política do audiovisual. Então, eu quero agradecê-lo por ter acatado essa emenda como projeto legislativo e também a emenda de uma comunidade lá do bairro Venda Nova que apelidou o projeto de mostra puxadinho que são atividades culturais que já existem em Venda Nova e que, infelizmente, ainda não têm o apoio do poder público. Então, nós recebemos aqui, nesta comissão, uma grande demanda de questões culturais e eu agradeço a Vossa Excelência por ter acatado isso como projeto legislativo, porque eu creio que a cultura nos ajuda a dar mais civilidade, ela nos ajuda a estabelecer relações mais solidárias, mais democráticas, ela resgata a identidade, memória e, mais do que isso, ela pode ser instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então, eu queria parabenizá-lo e agradecer por ter acatado essas duas emendas nesse processo de participação popular. Obrigada. Deputado Cristiano, eu gostaria de agradecer a deputada Cristiano, a deputada Marília e, na verdade, parabenizar a deputada senhora que foi, Vossa Excelência, foi presidenta dessa comissão por dois anos, onde eu tive o prazer de ser vice-presidente, acompanhei esse processo também, e lá naquela época, se eu não me engano, a senhora já trazia essa questão do puxadinho. Eu vejo com bons olhos essas questões, a gente desenvolvia também no Vale de Jequitonha, desde a minha época de vereador, o cinema itinerante, o Tela Lençol, temos lá na Casa da Juventude um trabalho belíssimo, nos comunicadores do Semiado também, e até proponho aí depois entrar em contato com esse grupo para que a gente possa fazer esse intercâmbio. Seria muito interessante esse intercâmbio do Nordeste Mineiro, desses comunicadores de lá, que trabalham nessa questão também, com esses comunicadores do Sul de Minas, não é isso? agradecer a colaboração de vocês para a apreciação e aprovação dessa plese, e hoje nós fechamos mais um ciclo, mais uma parte aqui do PPAG, esse projeto, como bem disse, V. Exª, é um projeto onde a Assembleia de Minas é pioneira, eu tive a oportunidade de dialogar com alguns parlamentares de outros estados neste final de semana, e, quando a gente falava desse processo aqui, eles ficaram encantados de como a gente faz esse processo de participação popular. Foi um avanço grande, nós precisamos avançar mais ainda, adentrar vários espaços, as escolas, com a comissão, com o PPAG, e fazer essa vigilância no Poder Executivo para que as propostas tragam pela população, e quantas propostas interessantes, não só em número, que cada vez aumenta mais, mas na qualidade das propostas, que elas sejam realmente efetuadas, porque convidar o povo para colocar a proposta, e depois eles não verem aquelas propostas serem efetuadas, isso os deixa muito tristes e desanimados. Então, que a gente possa criar mecanismo para fazer essa vigilância e essa cobrança do Poder Executivo cada ano mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado. A reunião das 15h30 está desconvocada. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.